É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito Só leva chifre quem não faz amor direito Mais um! Que cabecinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo, enquanto aquela me faz Que cabecinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo, enquanto aquela me faz Que cabecinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo, enquanto aquela me faz Como ficar rico se nós tem que... Como ficar rico se nós tem que azão e mais eu vou... A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?